Nesta segunda-feira, trabalhadores da cidade de Santos, no litoral de São Paulo, foram até a Prefeitura entregar ofício contra as mudanças que o prefeito Rogério Santos pretende fazer na Previdência sem ter dialogado antes com a população. O atual projeto, defendido por Rogério, tem entre as propostas aumentar o tempo de trabalho e diminuir os ganhos dos atuais e futuros aposentados. A reportagem é de Larissa Borer. Sem qualquer discussão com a categoria dos servidores municipais de Santos, o prefeito quer introduzir o projeto de lei complementar 30-2021, que altera as regras da Previdência do município. Entre as mudanças propostas, o projeto prevê aumentar o tempo de trabalho para se aposentar e menor salário de aposentadoria. O PLP, que foi enviado às pressas para a Câmara, deve ter a sua tramitação acelerada. Tereza Cristina Borges, dirigente do Sindicerve, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, pontua que faz apenas três semanas que este projeto está na Câmara e não houve nenhum tipo de debate com os servidores. Segundo a dirigente, a reforma da Previdência afeta não apenas os trabalhadores da cidade de Santos, mas a economia de toda a Baixada Santista, uma vez que muitos servidores trabalham em Santos, mas moram nas cidades vizinhas. Em Santos, três semanas atrás, o prefeito deu entrada num projeto de lei sem discussão nenhuma com a cidade, com diversas modificações na lei da aposentadoria e no custeio do Instituto de Previdência de Santos. E agora, pasmem, eles estão tentando jogar a população contra a gente, dizendo que é necessário fazer essa reforma, por conta que nós somos um gasto, nós não somos investimento. Esse projeto prevê que as pessoas trabalhem mais e recebam menos. Então, ele prejudicia a saúde dos trabalhadores, também ao próprio serviço público. Fora que, com tudo isso, eles vão querer sobretaxar os aposentados, também, a partir de um salário mínimo. Todos os aposentados e pensionistas que recebem a cidade de um salário mínimo serão descontados. Isso, você gera um empobrecimento dos trabalhadores, tanto da ativa quanto aposentados e pensionistas, e retira essa fatia do mercado, né? Porque nós gastamos aonde? Na cidade de Santos e nas cidades da região. Quando você empobrece uma parcela de alguma categoria, você está empobrecendo a cidade também. A professora da Rede Municipal, Viviane Ferreira, avalia que, embora o PLP não seja prejudicial para ela neste momento, ela tem noção de que, a longo prazo, trará prejuízos. Para a Viviane, a proposta é nefasta, pois reduz o direito de todos à Previdência, inclusive dos mais idosos. Segundo a servidora, sem mobilização da categoria, as chances de barrar o projeto são menores. Minha reação foi de susto, né? Porque foi um projeto que ele elaborou e sequer conversou com a categoria. Então, vai afetar negativamente, né? Eu sou, por mais que eu tenha, eu ainda sou jovem, vamos dizer, hoje, não me afeta neste momento, mas em vários artigos aí, um deles, até que se você, se a gente tiver um afastamento, por exemplo, qualquer, ninguém está livre de pegar uma doença grave, ele tem que fazer um tratamento longínico, enfim, né? Então, se isso acontece, vai prejudicar a gente na aposentadoria lá para frente, né? Porque não vai, só vai contar caso tenhamos problemas no trabalho, afastamento no serviço. Então, quer dizer, qualquer outro problema, outra licença que você tenha que tirar, que seja até por saúde, um problema sério de saúde, isso vai prejudicar a gente na aposentadoria. Então, é cenebroso, né? Eu acho que isso precisa da mobilização dos servidores determinantes, até para a resolução disso ou para que isso seja passado de uma, seja reanalisado. Precisa muito da participação dos servidores, da atuação direta dos servidores. Então, quer dizer, é algo muito, muito preocupante, principalmente para quem já está aí com a idade mais avançada. Isso é um projeto muito, muito mais fácil. A diretora do sindicato, Tereza Borges, comenta que o prefeito de Santos marcou uma reunião para o próximo dia 24, logo depois do ato em frente à prefeitura. Para ela, agora é aguardar uma solução que seja favorável para os trabalhadores e trabalhadoras da região. Hoje nós entregamos um ofício e, por incrível que pareça, prontamente apontaram uma data para a discussão no dia 24, onde a gente falou que, para ser uma conversa séria, que eles teriam que suspender a votação. Ou seja, eles colocaram já o projeto na Câmara com pedido de votação pela urgência. E aí, o secretário de gestão disse que ia conversar com o prefeito sobre essa alegação, mas que isso teria uma decisão deles. Nós esperamos que seja uma discussão de verdade, ou seja, eles suspendem a votação, a categoria discute, né, porque ninguém melhor que os servidores para poderem ajudar a resolver os problemas da cidade. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.